Comprando a sua cozinha aqui na Paraíso das Cozinhas, que é uma loja Todeskine, olha só a facilidade que você vai ter. Pode escolher qualquer modelo de cozinha da loja. Quanto por cento de desconto você vai dar, Fábio? 20% de desconto. Em 10 vezes? Em 10 vezes iguais. Olha isso, que legal. Então você vai comprar a sua cozinha dessa maneira, tá? Com 20% de desconto em 10 vezes iguais. Ou então, ó, você pode escolher um modelo de cozinha como essa aqui, por exemplo. Quanto tá saindo essa? A parte de cima? Essa cozinha é a lacata. A parte de cima e a parte de baixo, 10 de 189. Já está com os 20% de desconto? Já está com os 20% de desconto. Detalhe, quanto tempo você quer receber a sua cozinha? 15 dias úteis, tá bom pra você? É bom demais, porque normalmente até 30 dias, né? Até 30 dias. Pra entregar uma cozinha, 30, 45 dias. Aqui, 15 dias úteis, você tá recebendo a sua cozinha. Não só a cozinha, mas dormitório, lavanderia, área de serviço. Pode correr, tem várias lojas pra você. Anota o telefone, ó. Santo André, 4990. 0715. São Caetano, 4229. 0290. Tem na Avenida Paz de Barros, 1438. Telefone? 6606 5044. Paraíso das Cozinhas.